Bem pessoal, a gente sabe a tragédia que está acontecendo no Rio Grande do Sul, os alagamentos preocupam muito a gente, não só porque pessoas perderam casa, risco de desabamento, várias mortes por afogamento, mas as doenças que ocorrem após esse período de alagamento. Eu vou explicar para vocês como se proteger dessas doenças, quais são as mais comuns e óbvio eu vou fazer um vídeo específico de cada uma das doenças que aumentam muito as dúvidas aqui no canal que vocês perguntaram. Em primeiro lugar, o grande problema do alagamento é o contato da gente com a água e a água de um modo geral infectada. Por que, Júlio, a água infectada? Porque a partir do momento que a alaga, a gente sabe que no Brasil tem muita força, a questão do saneamento básico teve um impacto gigante na saúde pública, em especial nas grandes cidades, né? Mas uma vez que a alagou, toda uma confusão na cidade existe de água contaminada invadindo, invadindo as casas e a gente em contato com essa água obrigatoriamente, porque está tudo alagado, né? E aí as doenças, elas ocorrem neste momento. Então, a primeira coisa é você evitar o máximo contato com essas águas de alagamento, porque são águas que potencialmente estão cheias de agentes infecciosos. Saiba, é água de alagamento, agentes infecciosos. Porque ali tem água que vem de cisterna, de fossa, de cano de esgoto que vazou, de vaso sanitário. Então, imagine que aquilo vai estar. Então, tudo que você puder evitar o contato com essa água, melhor. Como assim, Júlio, se está tudo alagado, usa bota, usa calça impermeável, usa camisa impermeável? Tem tudo possível, óbvio. Eu sei que às vezes não é possível. Mas se você está ali ajudando vítimas ou tá, evita o máximo contato. Se puder usar luva, ah, Júlio, mas eu não tenho, só tenho um tênis, posso colocar um saco, ótimo. Se o saco não tiver furado, você vai estar mais protegido. Então, evite o máximo ter contato com essa água. Por quê? Dentro dessa água, vão ter agentes que podem causar uma leptospirose, pode causar uma febre tifo, pode causar uma hepatite A, pode causar uma hepatite E, pode causar infecções bacterianas que causam a diarreia, né? Diarreia bacteriana por diversos agentes, né? Bacterianos, né? Além disso, né, você sabe que o tétano pode acontecer também em contato com cortes e uma série de coisas. O contato com essas águas também de alagamento aumenta muito a incidência, né? E, obviamente, depois, só o fato de ter água empossada vai aumentar a dengue, extinco gunhas, né? Uma série de doenças que você sabe que são levadas por esses mosquitos e que a gente já acostumou aqui no Brasil a viver com ela, mas nesse período pós-alagamento aumenta muito. Então, o primeiro cuidado que você tem é água de alagamento, saiba que aquela água está infectada. Bote isso na sua cabeça, ah, Júlio, não tem jeito, eu vou ter que passar. Tudo bem, você vai passar por água infectada. Então, assim que você puder, vai tomar banho depois, vai lavar, vai tirar toda aquela roupa que você teve contato com aquilo, né? Se qualquer tipo de alimento teve contato, não consuma esse alimento, porque aquele alimento vai estar contaminado, mesmo que seja na validade, ah, molhou um pouquinho, tá fechado. Evite, porque a gente sabe que a vedação não é completa pra água e vai entrar algum agente infeccioso e você pode ter infecções graves quanto a isso. Caso você teve contato com essa água, porque não tinha jeito e tinha que ter contato, e depois de alguns dias começou a ter febre, quando for no médico, a primeira coisa que você vai dizer, vai dizer, entrei em água de alagamento, teve inundação, eu tava por lá e comecei a sentir isso e isso tantos dias depois. Porque tudo isso vai servir muito pra cabeça do médico, o que tá passando por você. Claro, você é da região ali de Porto Alegre, isso é aquilo, o médico já vai saber, porque tá em todos os locais, né? Mas às vezes a pessoa foi lá ajudar e depois voltou pra sua cidade, o médico pode não saber. Ou tá numa região ali, próximo de Porto Alegre, porque tem família e teve que sair da cidade, também informe ao médico. Porque na cabeça da gente médica, essa informação epidemiológica é essencial, porque a gente muda as doenças que a gente imagina. Então não é tão comum a gente ver leptospirose, pós-alagamento é super comum. Então se você tá numa região que está ali endêmica por causa do alagamento, o médico vai pensar. Mas se você foi lá ajudar as pessoas ou fazer qualquer coisa, voltou pra sua cidade, tem que falar pro médico, senão ele não vai saber. Falei leptospirose, fazer patitear, falei febre tifo, falei das infecções gastrointestinais, né? Por agentes bacterianos os mais diversos possíveis, né? Falei do tétano também, então fique muito, muito atento. Como eu evito isso, Júlio, o máximo que você puder usar, botas, calças impermeáveis, luvas, né? Camisas impermeáveis. Se você tá ali no alagamento, melhor pra você. Não teve júlio, Júlio, me molhei e tal, imagine que você está infectado, você está contaminado, cheio de agentes ali no seu corpo, então tira logo a roupa, toma banho, lava com água e sabão, vê se não tem ferida pelo seu corpo e fica atento aos sintomas. Como é seu sintoma, vai no médico. Porque muitas dessas doenças, por exemplo, a leptospirose, se você tratar, o médico pensar e tratar rápido, você vai ter uma cura na maioria das vezes. Se você não tratar, pode ser doença letal. Então é muito importante pensar nessas doenças e informar o médico com precisão, tá bom? Espero que tenha ajudado, abraço.